Oi pessoal, dia 28 de fevereiro tem gravação do programa de TV Eliane Camargo. Isso mesmo, se você tem uma música gravada, você pode participar. São 23 anos no ar você divulgando sua música para mais de 30 milhões de antenas parabólicas em América Latina pelo canal do Boi. Depois a gente vai postar a sua apresentação no nosso canal do youtube.com.br TV Eliane Camargo que tem mais de 20 mil visitas por dia. Bom demais, né? É uma quarta-feira em São Paulo, você vem cantar, vem brilhar para todo o Brasil e de quebra. É meu aniversário e vai ter bolo, isso é muito bom e a gente vai comemorar muito. Um super beijo e até lá!